O RFI convida hoje a Milton de Holanda, esse instrumentista, esse músico brasileiro maravilhoso que se apresenta aqui no Festival do Passage, Transfestival em Messe, no Nordeste da França. Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos e todas. Milton, diga pra mim teu show Saudades do Brasil. A gente sabe que o Brasil são muitos Brasis. Queria saber, você tem saudade de que Brasil exatamente? Eu tenho saudade daquele Brasil que seria o país do futuro e que chegaria um dia que a gente teria a justiça social, a igualdade. Um pouco como o lema aqui da França, a fraternidade. E a gente está vivendo um período bem turbulento. Então eu espero que o povo brasileiro, que é muito forte, resista e em breve a gente viva um novo momento. Espírito turbulento que você cita, de alguma forma afetou a sua música ou a sua produção musical ou não? Afeta, mas sempre de uma maneira não negativa, não depressiva, não triste, mas de uma maneira realista. A minha música é muito ligada ao mundo real, no sentido de que sofremos, mas temos muita força para crescer, para renascer. O povo brasileiro tem essa força e eu sinto que a minha música, ela sempre parte de um lugar que é um lugar comum a todas as pessoas, que é a esperança. Uma música que sempre fala de esperança. Vendo a plateia reagir aqui na França ao seu show, a gente tem a impressão de estar falando com um dos deuses, um dos caras da música que os franceses mais adoram. Você sente isso fora da França também, no Brasil? Como é essa relação com a França e com outros países? A França é um país que eu já tenho uma relação muito forte há muitos anos. Eu morei em Paris no começo dos anos 2000, então tenho muitos amigos, já estou aqui em várias cidades. E esse show de hoje, esse concerto de hoje, ele foi uma renovação de votos, de amizade e de colaboração que temos entre o Brasil e a França. E você, além de saudades do Brasil, você vai fazer amanhã, ainda no Passage Transfestival, você vai fazer essa homenagem à Bituca, o nosso querido Milton Nascimento. Você tem um disco também com músicas do Milton Nascimento. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua relação com a obra do Milton e por que você escolheu essa homenagem à Bituca aqui para esse festival na França. O Milton é um manancial sem fim de criatividade, de beleza, é uma força da natureza e eu me liguei muito na música do Milton justamente no período que eu morei na França. Era uma maneira que eu tinha, eu tinha alguns discos brasileiros bem, assim, que eu me encontrava com eles. Quando eu tinha aquela saudade do Brasil, eu me colocava para tocar o disco Angelus, que é um disco de 1993, do Bituca. Então, é uma música que eu tenho uma relação, claro, musical, técnica, né, de aprendizado, mas também afetiva. E o disco Casa de Bituca, ele retrata exatamente essa relação e foi um pedido do pessoal daqui, na verdade, porque esse disco é de 2017, né. É um disco que eu já gravei outros discos depois desse, mas como a música do Milton é uma música atemporal, sempre as pessoas pedem para fazer esse show e aqui foi por causa justamente de um convite. E, Hamilton, 2020 foi 20 anos do Bandolim de 10 Cordas, né. Eu sou um músico popular na essência, mas eu sou um apaixonado por música. Então, eu ouço tudo que, sabe, música de tudo quanto é país, de todas as épocas, porque é uma maneira de me colocar também no mundo, de me colocar como compositor, né, através desse panorama. Quando a gente tem um panorama do que existe, do que já foi feito, do que anda sendo feito, a gente consegue se colocar de uma maneira mais definitiva, vamos dizer assim, do que a gente quer, né. E comigo é assim, eu gosto da música flamenca, eu gosto da música erudita, de uma forma geral, a música de concerto, né, o choro, que é a minha música, minha língua materna musical, né, a música nordestina, a música negra também, faz parte, assim, de uma forma muito, muito forte dentro da minha música. E é isso, é como tudo no Brasil, a minha música, ela tem um pouquinho de várias coisas e ela é miscigenada. Me diga uma coisa, e como é que tá sendo voltar aos palcos depois dessa, da pandemia, tá, você tá com uma agenda grande de shows, como é que tá sendo essa volta? Bom, a volta ainda não é volta definitiva, porque a gente ainda tá na pandemia, né, então, pouco a pouco, petita, petita, a gente vai retomando a agenda, então, eu tô fazendo essa turnê aqui, comecei aqui por Métis, vou passar também por Viena, Zurique, Ilha Madeira, Portugal, né, e aí eu volto no Brasil, a agenda tá começando a retomar lá também, então, com muito cuidado, com segurança, né, as pessoas com máscara, eu tô aqui agora falando sem máscara, porque não tem ninguém aqui perto e, inclusive, até fiz o PCR hoje, já tô vacinado, sou bem cuidadoso com isso e acho que a gente tem que ser. Então, eu torço pra que, realmente, a maioria das pessoas se vacinem logo e a gente consiga controlar, pra que a vida nos brinde com a beleza, que é estar dentro de uma sala de concerto, ou numa festa, num show aberto, enfim, espero que a gente consiga voltar à normalidade o mais rápido possível. Pra gente terminar, depois deixou saudades do Brasil, um desejo teu pro Brasil, nesse momento? Desejo de paz, sabe, de união, desejo do encontro do que realmente é importante na vida do povo brasileiro, que é a justiça social, é cuidar das pessoas, é a coletividade, né, Então, eu desejo que o Brasil desperte desse pesadelo que ele tem vivido, principalmente no aspecto político, econômico, né, os preços das coisas, tudo caro no Brasil e mesmo cultural também, que, enfim, eu desejo que o Brasil, mas o Brasil é o seguinte, o Brasil é uma coisa que eu escutei, o Brasil, ele é tão grande, mas é tão grande que ele não cai no buraco, não tem como o Brasil caber dentro de um buraco, porque ele é muito grande, então, eu confio realmente nisso, e confio no povo brasileiro, que ele é um povo forte e que usa a esperança como uma palavra do dia a dia. Vem disco novo por aí? Sim, terminei agora um disco com composições inéditas e que tem a participação de uma cantora indiana chamada Varijashi, que canta lindo, parece um anjo, tem participação também do Chris Potter, que é um saxofonista americano, e foi gravado com o André Vasconcelos no baixo, o André Siqueira na percussão e o Antônio Neves na bateria, então, pode esperar que venha coisa muito boa por aí. Muito obrigada, Amitô de Holanda, por sua participação de hoje no RFI Convida. Muito obrigado e vocês se cuidem.